O Crédito Fundiário é uma iniciativa que é um convênio entre o Governo Federal e o Governo do Estado, o Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e aqui no Estado operado pela nossa Secretaria de Agricultura. Ele visa fundamentalmente dar apoio àqueles trabalhadores rurais ou mini fundistas, pessoas que têm uma parcela de terra muito pequena ou que são, enfim, arrendatários e que desejam, de alguma maneira, ter acesso à terra, mas não fazem parte do público tradicional de reforma agrária. Isso é uma combinação, então, com a possibilidade do Estado e o Governo Federal apoiar o financiamento na aquisição dessas áreas e depois dar todo o suporte para que essas áreas possam se tornar produtivas e também nós termos ali a alocação da família numa residência nessa área. Fazenda Concórdia, distrito de Santa Rita de Cássia, Volta Redonda, na região do Médio Paraíba, sul do Estado. A propriedade foi comprada pela Associação Cooperativa Vitória, formada por oito agricultores familiares. Os 124 hectares de terra custaram 250 mil reais. O negócio só foi possível graças ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Carlos Eduardo, um dos beneficiados, ainda guarda na memória as lembranças da época em que pagava aluguel para trabalhar. Antes a gente pagava, a gente alugava terra, né? Sempre tinha, todo mês tinha aquele compromisso para pagar a terra, né? Pagava 400, às vezes precisava de aumentar um pedaço, pagava também. Aí se tinha que aumentar, a gente tinha que pagar. Podia fazer um investimento na terra que podia, quando a dona da terra, precisaria chegar e pedir a terra. O número de famílias rurais que conseguiu comprar a própria terra para desenvolver a agricultura, beneficiadas pelo Crédito Fundiário no Estado, triplicou em 2008. De acordo com dados da Unidade Técnica Estadual do programa, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, Carlos Eduardo é apenas um dos 113 agricultores familiares que deixaram de ser meeiros, parceiros ou arrendatários e se tornaram donos da terra onde vivem e trabalham. O crédito permitiu que os beneficiados adquirissem cerca de 1.500 hectares de terra. Você pode investir mais no terreno, você pode fazer uma casa, pode fazer um poço, tudo sabendo que é seu, sabendo que aquilo ali que você fazia, fazia para o futuro. Seus filhos, nossos filhos, tudo. Você vê que a mão de obra até aumentou, na época a gente trabalhava com cinco. Agora a gente trabalha com dez pessoas aqui. Essa divulgação desse trabalho em relação a essas propriedades, que foram muito grandes, muitas agências exceçando, isso estimulou muito. Então em 2008 teve muito incentivo nesse sentido. E mais uma vez eu reafirmo, a própria política do governo do Estado, de estar querendo incentivar, motivando, dando estrutura à Unidade Técnica, qualificando os profissionais, treinando o pessoal da EMATER e o pessoal da FETAG em relação a como melhor operacionalizar, ampliando a divulgação do programa no Estado. Isso tudo veio fazer com que os produtores começassem a procurar e a pesquisar no município a viabilidade de comprar uma terra. O Programa Nacional de Crédito Fundiário tem a participação efetiva dos conselhos municipais e estaduais e das entidades de agricultores e trabalhadores rurais. Ele integra o Plano Nacional de Reforma Agrária do Ministério do Desenvolvimento Agrário e é resultado de um acordo com o Banco Mundial. Os prazos de pagamento são de 14 anos para financiamentos até 15 mil reais e de 17 anos para empréstimos superiores a 15 mil, incluindo carência de dois anos. Para ter acesso ao benefício, o candidato precisa ser trabalhador rural, agricultor, morar em uma comunidade rural, ter experiência de cinco anos, não ter patrimônio superior a 30 mil reais ou ser funcionário público. Cumpridos estes requisitos, a EMATER Rio, empresa de assistência técnica e extensão rural, ou a Federação dos Trabalhadores em Agricultura, entram em ação. A EMATER atua como organizando, montando a associação, orientando o produtor, viabilizando o acesso do produtor ao crédito. Ela é o elo do produtor ao governo do Estado. Com o crédito fundiário, a produção praticamente aumentou no mínimo 80%. Aumentando a produção, você atende a demanda e pode abaixar o preço para o consumidor. Os benefícios sociais, através da maior empregabilidade, o aumento de emprego, benefícios sociais de melhor qualidade de vida para esses homens, que hoje eles eram arrendatários, hoje eles são proprietários, a terra é dele. Eles vão deixar essa terra para os filhos dele, assim que deixar de pagar. Então, eles têm mais incentivo em investir. Eles são empresários rurais hoje. Uma vez pronta, a proposta passa pelos conselhos municipal e estadual. E depois segue para o Banco do Brasil, que analisa toda a documentação. Isso é avaliado em três instâncias diferentes. No final, o Banco do Brasil ainda faz uma reavaliação do processo. E aquela área, vamos dizer, que está sendo adquirida, ela tem que passar por esse crivo para ter certeza de que o preço é justo, de que o agricultor que está adquirindo também está comprando algo que ele pode pagar, num prazo muito confortável, de cerca de 14 a 17 anos, podendo até ser uma compra sem nenhum juros, porque se você paga em dia, você tem um bônus, que ao final, essa pontualidade, essa correção com o programa, faz com que você possa ter o zeramento da taxa de juros. Portanto, é uma condição que nem no crédito habitacional uma pessoa vai encontrar uma situação tão positiva, tão boa para realizar esse sonho. Mas muito ainda precisa ser feito. Dirceu, que vive do plantio de couve e alface desde que nasceu, é um dos agricultores do sul fluminense que busca o benefício. Tem primos, tem conhecidos que conseguiram esse préstimo lá, nesse financiamento, e estão pagando tranquilamente. É áreas que nem produziam, hoje eles já produzem, geram emprego, aumentaram a produção de folhosa. Com isso, eu estou vendo que a coisa é boa. Dirceu e os demais agricultores que ainda não conseguiram o crédito não foram esquecidos pelo governo estadual. Para 2009, a expectativa é de que a utilização do crédito fundiário duplique em todo o estado do Rio. O objetivo é atender em torno de 250 famílias. O montante aplicado saltaria da casa dos 4,5 milhões de reais para mais de 9 milhões. Isso certamente vai deixar um resultado que talvez em 20, 30 anos nós vamos estar ainda lembrando desse tempo, sabendo que foi um tempo novo, um tempo de conquistas, um tempo que o interior do estado está tendo a oportunidade de se desenvolver em bases muito sólidas, usando tudo o que a gente pode, que 2009 vai ser um dos melhores anos para a agricultura familiar do estado do Rio de Janeiro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto